Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é uma chave e hoje eu vou te dar a chave pra você nunca mais deixar a chama do seu relacionamento apagar. Mentira, é só a chave da porta ali, mas era só uma analogia pra tu entender. Presta atenção no vídeo de hoje que eu vou te dar um monte de dica pra tu tirar esse relacionamento dessa rotina, hein? Presta atenção. Uma relação a dois, meu amor, ela precisa ser construída e alimentada com amor todos os dias. É igual uma plantinha, tem que ser regada ali todos os dias. E se existe amor dentro de nós, é claro que nós somos capazes sim de vivê-lo e de demonstrar esse amor. Então a primeira coisa que você precisa fazer é voltar àqueles bons tempos de início de namoro. Pra isso, você precisa se recordar como era lá naquela época, quando vocês começaram a se conhecer, quando vocês começaram a namorar e lembrar como você se sentia. Minha dica é, presta atenção, você vai fazer esse exercício, você vai fazer uma lista com aquilo que você sente mais falta. proximidade, intimidade, andar de mão dada, sentir aquele friozinho na barriga, sabe? De ir no cinema, de sair pra conhecer restaurantes novos, de viajar pra lugares inusitados, de beijar na boca, né? Eita, como era bom beijar na boca, né? Minha gente, aqueles dois que não tinham tempo pra acabar, não é verdade? Então essa é a primeira lista que você vai fazer. A segunda lista que você vai fazer é de todas as coisas que mudaram no seu relacionamento de lá pra cá, do início até agora. O quanto que mudou e por que que mudou. Mas ó, não se esquece de colocar nessa lista aí também as coisas boas que mudaram pra melhor, né? Porque sempre tem coisa que muda pra melhor. Não é pra ficar fazendo um exercício só pra ficar reclamando, resmungando, piorou. Não! Porque se vocês estão juntos, é porque muitas coisas melhoraram e essas coisas também precisam entrar nessa lista. E aí você vai fazer uma terceira lista. É a última, juro juradinho que é a última, tá? Eu quero que você coloque num papel todos os motivos que te fizeram se apaixonar pelo seu parceiro lá atrás e os motivos que hoje te fazem se sentir apaixonada por ele. Então com essas três listas aí, você vai ser capaz de conseguir ter consciência de novo de todas as coisas boas que essa pessoa tem a oferecer. Por exemplo, tu coloca aí na lista, minha filha, que eu tenho certeza que a gente esquece que a hora do namorinho, a hora da enhanhação, hoje em dia é muito melhor do que quando você tá conhecendo a pessoa. Por quê? Porque a pessoa já sabe como é que faz uns chupes bacanas, onde é que pega, com que intensidade. Pô, leva isso daí em consideração também, minha filha. Não é só pra descascar e lascar o cara todinho na lista aí, não. Mas muito bem. De posse dessas três listas aí, então, agora sim, a gente vai pras dicas práticas de como recuperar aí esse clima de início de namoro. Primeira coisa, tem que cuidar do visual. É isso mesmo, deixa eu te falar. Não é por conta do outro, não é pro outro. É pra você mesma, é pra gente mesmo poder passar dentro de casa e ver quando a sua casa tiver um monte de espelho, um espelho aqui, um espelho aqui. Você vê uma imagem bonita de você mesma refletida no espelho, né? Você olhar e falar, puta que pariu, toda natural, gostosa pra caramba. Adorei o natural. Arrasou. Mas sabe por quê? Quando a gente começava a namorar, tu ia sair com o boy, aí cê experimentava um monte de roupa, manda foto pra amiga, manda mensagem, tira foto de uma, tira foto de outra, compara, pensa no lugar onde é que cê vai, pensa se fica mais fácil de arrancar, de tirar, de botar, de subir, de suspender. Aí quando a gente tá começando a namorar, tem essa preocupação. Aí cê já tá dentro de um relacionamento, aí não. Pardinha inteira dentro de casa, aquela blusa de político. Foi aquele abadá de 1987, quando a Ivete ainda cantava na Banda Eva ainda. Pelo amor de Deus, minha gente. Aquelas calcinhas que eu vou te falar. Não era nem pra tu ter na sua casa. E aquele estranho fobosento. Cheia de bolinha descosturando. Cheia de furo. Pelo amor de Deus, minha filha. Eu falo, é o kit suicídio. O que é o kit suicídio? Blusa de político, calcinha, bege e croc. Se mata, minha filha. Nossa, é louca. Aí quer que eu chegue, cara, chegue em casa e o trem levanta. Como que levanta? A pessoa usa um cabelo de engrenhento, bem aqui assim, ó. Que marra numa caneta bique, bem aqui assim, ó. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que tá arrumadinha. Até mesmo pra na hora que a gente olhar, a gente falar, opa, tô viva aqui, hein. É, eu, hein. Segunda dica. Tenha uma vida além do namoro. O que é que eu quero dizer com isso daí? O ser humano, ele ama por privação. Deixa eu explicar. Tudo que é demais, acaba saturando e perdendo a graça. Então, se você passa o dia inteiro, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 29 dias quando é ano bissexto, igual esse ano, não agora. Grudar na pessoa, colar na pessoa. Ai, amorzinho, ai, amorzinho. Ninguém aguenta, minha filha. Ninguém aguenta. A gente tem que ter uma vida extra. É uma vida fora do namoro, fora do casamento. Por quê? Não é pra vocês saírem fazendo coisa errada, não. Mas a gente tem que ter amigos, a gente tem que sair pra respirar. Tem a luz do sol, né? Né? Passear, tomar um choppinho casa amiga. Um suco. Mas tem que ter esse momento, amizade. Pra quê? Pra na hora que a gente voltar pra casa, a pessoa lembrar. Poxa, aí, senti saudade sua hoje. Poxa, não sou a única pessoa da sua vida. Opa, deixa eu dar uma cuidada aqui também, né? Verdade? Não, a gente tem que ter esses momentos. Até mesmo pra gente lembrar que a gente é um ser humano. É um indivíduo. Né? Porque a gente tá numa relação que a gente... E se tornaram dois, uma só carne. Não existe isso, não. A gente é duas carnes que moram no mesmo tetinho ali. Então, a gente tem que continuar cuidando da nossa individualidade. Isso é importante pra saúde do relacionamento. Tá bom? Mais uma chave pra você botar no seu mod de chave aí, hein? Presta atenção. Demonstre, independentemente, se ele já sabe ou não. Explico. Não é porque você já tá junto há um tempão aí, que ele ainda lembra o tanto que é que você ama ele. Ou sente falta dele. Ou não é porque você tá ali do lado dele o dia todo. Porque todo dia ele sabe que você ama ele. Que ele se sente amado. Não, a gente precisa o quê? Falar pra pessoa, demonstrar pra pessoa, através de gestos, através de bilhetinho, através de um cuidado. Através de uma mensagem no espelho, de um WhatsApp no meio do dia. Mas a pessoa precisa saber que é amado. Ele precisa ser lembrado que é amado. E quando a gente tá numa convivência há muito tempo, muitas vezes a gente esquece de expressar o amor que a gente tem pelo outro. Então volte aí a expressar, a demonstrar esse amor por essa pessoa. E quarta chave pra você colocar aí no seu mó de chave, fazer um chaveirão do amor aí, é o quê? Sair da rotina, né minha gente? Eu sei que eu falo isso aqui nesse canal o tempo todo pra vocês tirarem esse relacionamento da rotina. Mas nunca é demais repetir. Então minha filha, vai transar nos lugares diferentes. Vai enhanhar nos lugares diferentes. Vai fazer um amorzinho gostoso num lugar diferente. Numa posição diferente, com uma roupa diferente. Mas com a mesma pessoa, tá louca? Com a mesma pessoa. Porque a gente tá falando de relacionamento. Mas pô, se você transa, você faz lá na cama, sempre nessa posição. Vira com os pés pra cabeça. Dorme cada um pra lá, o outro pra cá, entendeu? Vai usar os outros móveis aí dessa casa. Vai fazer em pé no chuveiro. Vai fazer num banquinho. Vai fazer no quintal, na área de serviço, na varanda. Sei lá, mas faz um trem diferente. Paga aquele negócio todo. Também paciência pra isso. Quinta chavinha pra você acrescentar é o quê? Entenda as fases do relacionamento. Vamos lá. Eu conheço um monte de gente que passa anos vivendo numa relação super gostosinha. E aí na primeira crise que a relação tem, ela já acha que acabou. Que é o fim do mundo. Que não vai dar mais certo. Fica lá procurando chifre em cabeça de cavalo. Tudo que ele faz é um sinal de falta de amor. Ih, minha filha, calma. Tia, calma. Não é bem assim, não. Tem coisas que são passageiras mesmo. Que é uma fase que vai passar. Não adianta você querer que você vai viver um relacionamento, sei lá, de 5 anos. De 10 anos, de 15 anos e dizer que vai ser lindo e maravilhoso pra sempre. Não. A vida da gente é cheia de alto e baixo. Até mesmo pra gente poder saber valorizar o momento da alta, né? Se não a gente fosse todo mundo alto. Não, não. Vida real, vida real. A gente tá falando aqui de coisa real. Mas é importante a gente saber o que passa. E fazer a nossa parte aí para que passe da melhor forma possível. Tá bom? E se é isso que você quer, então, passar por esse relacionamento. Sim, a gente sabendo lidar com essas fases dos altos e baixos aí da melhor maneira possível. Vou te convidar, então, pra você participar da Semana da Mulher Bem Resolvida. Que vai acontecer do dia 30 de março até o dia 7 de abril. Será uma semana recheadíssima de vídeos, de aulas, de conteúdo gratuito pra vocês. 100% online. Então, dá pra assistir do computador, do tablet, do celular, na cama, no banheiro, no ônibus. Com o seu fone de ouvido. Sem o seu fone de ouvido, se você assim deseja. Mas você precisa clicar no link que eu vou deixar aqui no bloco de informações. Vou deixar aqui nos comentários. Aí você vai entrar no site. Lá no site vão ter todas as informações de dia, de horário, de conteúdo. Cadastre o teu e-mail. Porque esses vídeos, essa semana, ela não passa aqui no YouTube, não, minha gente. Tá? São vídeos esses. A gente usa uma outra plataforma. Por isso que você tem que cadastrar seu e-mail. Porque aí a gente manda pra você, pra você não perder nadinha. Tá certo? Então vai lá, ó. Clica aqui, se cadastra. E a gente se encontra lá na Semana da Mulher Bem Resolvida. Beijo pra você. Tchau, tchau.